Oi, eu sou a Maíra Medeiros, essa é o Nunca Te Pedi Nada, e hoje a gente vai analisar Rafa Kalimann, lá do BBB20. Vamos pegar as coisas que ela fez, as visões que ela teve. Gente, é um bapho! Eu sei que vocês estão muito doidas aí com vontade de falar de BBB, falar de BBB pra cá, de BBB pra lá. O que vocês querem que eu faça de live? Todo mundo só me fala BBB, mas antes da gente falar de BBB, vamos falar aqui, gente, desse livro maravilhoso que eu escrevi e está à venda. Ai, gente, inclusive, saiu, tá? Ele ficou em segundo lugar na lista de mais vendidos, tutupão. Eu tô muito feliz de compartilhar com vocês esse momento, e se você quiser saber mais sobre coisas de mulher, que na verdade não são coisas de mulher, esse aqui é um spoiler que eu já estou dando do meu livro, tem tanto na versão física quanto também na versão e-book, então tá aqui na descrição, se você quiser ler as palavras que foram escritas pelas minhas mãos. E há, inclusive, com ilustrações maravilhosas de ilustradoras incríveis que eu amo e sigo, e que eu enalteço toda vez que eu posso. Como eu tô dando analisando a BBB 20, eu vou começar aqui explicando quem é a pessoa, né? No caso, a Rafa Kalimann não apareceu em nenhum outro vídeo, então a gente vai começar explicando quem é a Rafa Kalimann aqui, para vocês que não conhecem a Rafa Kalimann, gente. Rafa Kalimann tem 26 anos, ela entrou no BBB com 25, fez aniversário lá no meio. Ela é a Ariana, viu, gente? Então tem ali, ó, aquela força na peruca de fazer acontecer, papum, taranã. Ela é de Campina Verde, Minas Gerais, e ela é influencer de Lifestyle. Ela também é madrinha do Hospital do Câncer de Goiás e embaixadora da ONG Missão África, onde ela é missionária, gente. A Rafa foi uma das convidadas para entrar no BBB 20, então ela entrou na turma do camarote. E eu confesso para vocês, gente, que eu já tinha ouvido falar de Rafa Kalimann aí no mundo da internet, mas eu não sabia exatamente quem era ela. Nunca tinha ouvido a oportunidade de conhecê-la ao vivo, nem nada. Acho que por motivos de que nossas bolhas são muito distantes, né, do rolê do sertanejo e do Instagram, enfim. Inclusive, a rede social que ela mais bombou foi o Instagram, foi por lá que ela ficou famosa na internet. Pelo que eu pesquisei, foi a partir de 2014, que ela... com as fotos belíssimas dela. Depois também, ela teve um relacionamento com um cara do rolê sertanejo, que também é uma figura pública, mas vocês sabem que eu não mando nada de sertanejo, gente. Então, enfim, não vou nem entrar em detalhes desses, porque o assunto aqui é BBB 20, gente. Quando o BBB foi pro ar, no primeiro dia, ela já tinha mais de 3 milhões de seguidores no Instagram. Ela sempre foi muito seguida. E logo depois que ela entrou no BBB, começaram a aparecer notícias em tudo quanto era canto da internet. Falando que ela tinha feito um coaching pra melhorar a imagem dela, né, lá no BBB. Pra perder um pouco a imagem de blogueira sem blog, sabe? Essa imagem meio fútil que a galera às vezes tem. E pra colocar em prática uma imagem mais altruísta, mais envolvida em causas. Em especial também, trazendo essa parte missionária dela, da Missão África. Esse coach, gente, supostamente, né, até no começo do BBB, as pessoas estavam falando que ele ia aparecer pra orientar melhor ela. Pra explicar pra ela como não perder a cabeça, como não expor os seus aférs famosos. E nem se envolver em treta. Porém, ela chegou lá, gente, primeira festa, tava tretando com a boca rosa. Foram questões que elas já traziam aqui fora da casa. E eu acho que nem vale muito a pena a gente ficar tentando entender. Porque uma fala uma coisa, outra fala outra. E ninguém fala nada no final, sabe? Esse rolê de coach foi tão absurdo que eu senti muito que a galera falou assim... Mano, nem deve ser verdade. As pessoas começaram a bater as datas, né, das missões que ela fez na África. Com a data do suposto convite. Porque saiu na internet que essas missões da África tinham a ver tudo com o convite do BBB. Pra passar justamente essa nova imagem. Mas as datas não bateram e a galera deixou isso aí pra trás. Mas menina, não foi que recentemente agora... Acho que foi depois de uma briga dela com a Fly. Ela falou lá aquelas belíssimas frases que viram até memes, sabe? Então... Depois que ela meio que se descontrolou, ela conversando com a galera. Falou que o coach dela deveria estar decepcionado. Frase que fez reacender a chama da dúvida na internet. Que já tinha falado sobre esse tal coach, viu, gente? A internet não perdoou, gente. E já levantaram de novo todas as questões dos boatos que rolaram antes dela entrar. Que estavam apelidando ela de missionária de Taubaté. Agora, que a gente já falou sobre isso. Vamos falar sobre efetivamente a Rafa dentro do BBB20, gente. Quando a Rafa, ela entrou na casa. Ela tava bem quietinha. Bem de boas. Bem na dela. Bem vibes. Como diz nossos amigos da Mansão das Pox. Bem tranquilinha, né, gente? E aí, chega a primeira festa pra discussão com a Boca Rosa, como eu falei pra vocês. E também surgiram outras possíveis tretas entre ela e a Mari. Mas a real é que a Rafa dentro da casa, eu sinto ela como uma pessoa super controlada, equilibrada. E desde o começo, gente. Mas é desde o começo. Eu digo uma coisa. Que eu não consigo ler muito Rafa Kalimann. Eu não consigo entender se ela é naturalmente uma pessoa um pouco mais contida e mais calculista, por motivos de Ariana, né, gente? Ou eu não sei se ela é assim, porque o coach dela falou pra ela ser assim dentro da casa. Então, tipo, eu não tenho muito, assim, margem de análise neste sentido. Vocês estão me entendendo? Não dá pra negar que tiveram muitos momentos fofos protagonizados pela Rafa. Que foi, inclusive, o momento... Eu me senti muito representada no mundo do Do It Yourself e da gambiarra. Que foi quando ela fez aqueles ovinhos de Páscoa super fofos e deu um pra cada um. A Rafa também deu de presente pro filho do Babu, um videogame que ela ganhou numa prova. Assim, gente, foram momentos muito bonitos, muito especiais. E que mostra, né, tipo, o bom coração da birira. Eu preciso pontuar aqui que a Rafa, ela possui uma leitura muito correta do jogo, gente. Sério. Eu considero a Rafa muito inteligente, muito observadora. Assim como eu também considero a Manu Gavassi muito inteligente, muito observadora. E tanto é que as duas tiveram as leituras mais corretas do jogo. Levando em consideração o que a galera aqui de fora estava achando. Então, elas entenderam o momento de reviravolta. De que as fadas sensatas deixaram de ser as favoritas. E passaram, na verdade, a não ser tão favorita assim, no caso, né? Passaram a ser rejeitadas. Rafa, inclusive, já tinha se tocado que talvez o público já tivesse de saco cheio das atitudes do Daniel. E por isso, gente, ela nem se chocou quando o Daniel saiu. Ela ligou todos os pontos. Aquele papo lá que teve com o Thiago Leifert, que ele perguntou com qual porcentagem você acha que quem sai, etc. E ela, assim, tipo, quando ele saiu, fez... Eu já sei que saiu. E falou pra todas as meninas, do ponto de vista dela, que estava bem do correto. Tá gostando do vídeo? Poxa, então deixa um like aqui, menina, como forma de agradecimento, minha Nossa Senhora. Ai, gente, eu preciso lembrar vocês que estamos chegando quase a 2 milhões de inscritos. Gente, eu não tenho nem roupa pra isso, minha Nossa Senhora. Pois bem, se você não é inscrito, faça parte aqui. Vem fortalecer aqui esse canal maravilhoso. E se você já é inscrito, dá uma olhada aqui, porque parece que algumas pessoas andaram sendo desinscritas do canal. Então, se você não tá inscrito, já se inscreve. E vamos aqui, né, arrasar no mundo maravilhoso de nunca te pedir nada. Às vezes eu questiono um pouco a minha sanidade, zoante, desculpa. Teve também uma outra questão com o Daniel que aconteceu. Que foi durante a prova de resistência, que eles tinham que ficar lá abraçados. Então, o Daniel foi o primeiro a ser eliminado. Ele caiu e supostamente desmaiou. A Rafa foi a única da casa que questionou se realmente aquilo foi um desmaio, né, gente? Como nós aqui de fora também questionamos. Daniel, você desmaiou ou não, migo? Não sabemos. Agora, o que nos deixa muitíssimo chocadas, choquitas, chocantes, chocíveis, é que Rafa Kalimant tenha visões do futuro. Tipo a Raven. As visões da Rafa, o futuro eu vejo sim. As visões da Rafa, isso é mistério pra mim. Olha só, quando a Manu atingiu 10 milhões no Instagram, o que foi que aconteceu? Rafa Kalimant acordou naquele dia e resolveu fazer um café da manhã especial pra dona Manu Gavasso. E ela nem soube dizer o motivo, mas ela fez, gente. Ela fez. Aí teve uma hora, gente, que aqui no mundo real, fora do BBB, começaram a questionar a Gabi Lopes. Que assim, vou abrir um parênteses, é quem deveria ter ganho, o aprendiz, tá? Tutupão. Questionaram a Gabi Lopes lá no Twitter se ela tinha alguma treta com a Rafa e brará. E a Gabi disse que sentia que a Rafa tinha algo contra ela. Neste mesmo dia, a Rafa Sensitiva sentiu e falou sobre Gabi Lopes na casa. Sério, gente. Você é amiga da Gabi Lopes, né? Amiga não, você conhece? Se você quer ver o futuro... Outro momento foi quando nasceu o filho do Pyong, gente. A Rafa disse assim, seu filho nasceu. Sabia que Deus ia te avisar, porque o Pyong falou que acho que estava sonhando, que o filho dele tinha nascido, é uma parada meio que assim. Eu sonhei com o meu filho, recebendo o meu filho da minha esposa. Aleluia, arrepiei. E estava correta! Essa próxima visão foi uma visão em sonho, gente. Eu preciso falar que eu também tenho algumas, tá? Que o quê? A Rafa estava dormindo quando falou assim, Thelminha, ela vai machucar a Gabi. E ela fala, tipo, muito como se ela estivesse conversando. Dá meio medo, mas ao mesmo tempo você fala, caraca, essa mina está sentindo turou. E logo depois disso, ela fez questão de se unir mais a Thelminha, de se aproximarão mais. E eu acho que foi até legal pra Thelminha, gente. Honestamente falando que é a minha vencedora, tá? Sou time Thelma, hein, gente? Outra coisa que ela fez que foi maravilhosa, mas aí eu acho que foi uma piração da galera aqui de fora. Foi que ela sonhou com o número 5, no dia que o dólar bateu 5 reais, gente! Ô, minha nossa senhora, todo mundo falando que agora que o dólar ia baixar, toma esses 5 reais no meio da tua cara! Era mentira! Eita! Sabe aquela foto classiquíssima dos boy lixo, tudo na escada, que foi usada como uma lixinha aqui, apagando, transformando os boy tudo em preto e branco? Pois bem, quem tirou essa foto, Brasil? Rafa Kahneman tirou essa foto. A Rafa também falou pras meninas que teve um sonho que o Babu perdia um carro pra Fly Slane, gente. E aconteceu, ele realmente perdeu a prova que valia um carro pra ela. Mas de todos os sonhos, todas as visões de Rafa, teve uma parada muito estranha. Ela teve um sonho estranho que deixou a galera aqui fora do BBB com a pulguinha atrás da orelha, gente. Basicamente foi que Rafa disse que sonhou que iriam ficar 4 dias a mais na casa antes de ser anunciada qualquer extensão dos dias deles ali no programa, gente. E aí, a Thelma olha pra Rafa e fala, tipo assim, sonhou? A Rafa não fala nada, provavelmente ela deve ter usado uma comunicação pelo olho, sei lá, tipo, um olhar meio assim, assim, assim. E aí, a Thelminha fez assim, ah, tá, entendi, desculpa. Meio sinistro sim, tá? E por conta deste episódio e de alguns outros, iniciaram-se os trabalhos de teorias da conspiração em que o médico do BBB poderia ser um grande mensageiro da edição, gente. Pois é, já tiveram outros momentos em que esse tal médico foi citado ou foi comemorado, enfim. No Twitter tem threads absurdas falando como esse médico pode ter passado informações para alguns dos participantes do jogo, gente. Até porque muitas pessoas iam pra consulta e voltavam super felizinhas, com notícias fresquinhas. Inclusive, a Fláislane, quando volta de uma prova do líder que ela ganhou, ela agradece o doutor. A Fláislane e o pior também conversam no quarto sobre as dicas que o médico deu e falou, ah, esse médico é ótimo, não é mesmo? E tararã. Com uma entonação assim, super feliz e super uhul! Aí, quando eles estão conversando, a produção dá uma bronca, saca? E tipo, meu, a bronca, eles cortam o áudio. Então a gente nunca vai saber qual foi a real bronca deles. O direcionamento é de quando eles escutam a bronca ou aquele pé, eles têm que continuar a conversa, parar de falar do que estavam falando e dar continuidade à vida, sabe? Se você conhece alguém que gosta de BBB que nem você ou que gosta de todo esse rolê que o BBB movimenta, né, socialmente, por favor, compartilha esse vídeo. Manda esse vídeo aqui pelo WhatsApp, gente. É um clique e já foi. É rapidíssimo, gente. E vai me fazer muito feliz. Tem um outro ponto, gente, da Rafa, que eu queria levantar aqui nesse vídeo, como esse vídeo, né, nada mais é do que uma maneira de refletir sobre a nossa sociedade, usando o BBB como exemplo. E o ponto da religiosidade de Rafa Kalimann, gente. Ela sempre se mostrou no programa uma pessoa extremamente religiosa. Ela sempre puxou orações com a galera, chamava a galera, fazia um círculo e rezava e por aí vai. E é nessa hora que eu vou, pá, deixar um questionamento aqui nesse vídeo para vocês. Será que se Rafa Kalimann não fosse cristã, a reação da casa e do público seria a mesma em relação a algumas atitudes religiosas dela no BBB? Por exemplo, se ela tivesse dado um passe espiritual no Pyong, ao invés de ter passado óleo ungido na testa dele. O que vocês acham que ia reverberar aqui no Brasil, gente? No Brasil, eu digo, tem o Big Brother, só o Brasil aqui mesmo, né? Se ao invés dela chamar a galera pra fazer uma oração, ela chamasse a galera pra, sei lá, falar de orixás, não sei. Será que a galera ia ter esse mesmo entrosamento? Ou será que ia rolar a famosa intolerância religiosa? Faço esses questionamentos aqui, gente. Não é pra falar que se a religião X é boa, se a Y é ruim. Não, longe de mim querer discutir o que as pessoas têm como religião pra elas. O ponto que eu quero mexer aqui, gente, como é que a sociedade vê as religiões de uma maneira diferente? Por exemplo, no BBB anterior, no BBB19, teve um caso muito sério de intolerância religiosa que uma participante falou o seguinte. Tenho medo do Rodrigo, porque ele fala o tempo todo desse negócio de Oxum. Eu tenho medo disso, mas nosso Deus é maior. Já parou pra pensar por que as pessoas falam que falar de Oxum pode passar medo pra alguém, pode dar medo em alguém? Ou por que será que essa frase nosso Deus é maior? Não tem uma coisa meio, tipo, errado assim, né? Parece que tem uma competição entre qual Deus é o maior, é o melhor? Sendo que religião é uma parada tão subjetiva, pessoal, não é mesmo? Deixa aí esse questionamento. Inclusive, gente, a menina que deu essa declaração no BBB19, ela foi indiciada por intolerância religiosa, viu, gente? Isso é uma questão muito séria, porque a gente vive num país lá, e onde, né, não deveria ter uma religião oficial. E a gente precisa questionar isso, porque no nosso país, a gente tem um histórico muuuito longo de intolerância religiosa, gente, em especial com religiões não cristãs. Eu assisti um Greg News, lá do Gregório do Vivian, sobre isso, e eu queria muito compartilhar com vocês algumas das coisas que eu vi por lá. A primeira coisa é que existe o Disque 100, que é um número que recebe denúncias de violação de direitos humanos. Então, as denúncias de intolerância religiosa são enviadas pra esse número. E segundo o Disque 100, 59% dos casos de intolerância religiosa de 2011 até 2018 eram referentes a religiões de matriz africana. E a intolerância religiosa, gente, ela pode vir como forma de piada, tipo, chuta que é macumba, como facilmente pode virar uma parada muito sinistra, tipo, como em 2015 que uma criança de 11 anos foi apedrejada na cabeça enquanto estava saindo de uma festa de candomblé. E foi chamada de macumbeira, queima no inferno e por aí vai. Em uma matéria pra isso é, gente, o Babalao Ivanir dos Santos falou o seguinte, no Brasil temos um preconceito disseminado na sociedade. Virou um comportamento social baseado fundamentalmente no racismo. As tradições de origem africana sofrem preconceito. E o mesmo pensamento se reflete também no samba, na capoeira, na congada. Manifestações culturais de identidade africana são frequentemente relacionadas ao demônio. Cara, vocês pararam já pra pensar sobre isso? Em como essas religiões de matrizes africanas são de fato vistas com outros olhos pela sociedade, gente? É uma parada bastante séria. Inclusive, se você quiser assistir todo esse Greg News, tá aqui, ó, na descrição o link pra você assistir. Fala de umas paradas super importantes, fazem levantamentos super importantes. E eu achei um Greg News bem bacana pra gente poder assistir e, né, mudar um pouco a nossa cabeça sobre coisas que a gente acha que sempre foi assim. E já que a gente tá falando de identidade africana, religiões de matrizes africanas e etc., é o melhor momento pra gente falar sobre a ONG Missão África em que a Rafa é missionária. Estão sendo levantados vários pontos e questionamentos sobre essa ação humanitária que ela faz lá e que a ONG também faz lá. Visto que, eu não sei se você sabe, mas ser missionária é ser uma agente autorizada da igreja a levar a mensagem do evangelho para locais desse mundo onde a galera não é cristã. E foi justamente por isso, gente, que algumas pessoas levantaram alguns pontos e observações sobre essas missões, sobre esse serviço de voluntariado que custa em torno de 7 mil reais por pessoa. A primeira coisa, gente, que levantaram é o fato de que o presidente da ONG Missão África é um líder evangélico e que, nesse caso, a ação humanitária e todo o voluntariado para ajudar quem precisa na África poderia, sim, estar envolvida com a evangelização de africanos em situação de vulnerabilidade, ou seja, na pobreza, precisando de comida, precisando de água, precisando de várias coisas. Bem como a Rafa mostrou mesmo nos seus stories os africanos recebendo doações e depois eles indo na igreja. Inclusive, ela mostrou africanos, mesmo em situação vulnerável, dando dízimo para a igreja. E nas buscas desse assunto, gente, eu encontrei muita gente falando sobre um documentário que se chama Got Loves Uganda aqui em português, né? Deus ama Uganda. Eu não assisti esse documentário. Se você assistiu, deixa aqui nos comentários, conta o que você achou, vai ser super bem-vindo, porque me deixou assim, querendo saber mais sobre esse assunto, gente. E teve também um outro ponto que a galera levantou bastante na internet, que é a questão da síndrome da salvadora branca, que é a white savior, né? É um termo mais conhecido em inglês. Que é justamente esse estereótipo da pessoa branca que vai fazer voluntariado na África ou em algum país do terceiro mundo, mas mais focado mesmo na África e tira foto com crianças em situação vulnerável, com crianças passando fome. Às vezes, as pessoas não querem tirar foto. Tudo isso é bem complicado, viu, gente? E ilustraram justamente esse estereótipo, essa situação, esse perfil de pessoas com fotos de viagens da Rafa. E as fotos e as legendas, elas acabavam se encaixando nesse perfil. Por favor, gente, eu quero falar antes de mais nada que eu não estou afirmando que a Rafa faz isso, que ela tem essa síndrome da salvadora branca. Eu não estou falando isso. Justamente porque eu não conheço o trampo dela que ela faz, eu nunca viajei com ela para a África, eu não conheço de perto essa ONG. Eu só quero trazer aqui esses levantamentos porque isso fala de uma questão bastante delicada, gente. Inclusive, pesquisando um pouco mais esse assunto, eu encontrei uma indústria muito louca, riquíssima, tá, amores? Ganha muito dinheiro, que é uma coisa que se chama volunturismo, né? O híbrido de duas palavras, voluntariado e turismo. É justamente esse turismo que você vai lá para ser voluntário. E muitos desses projetos que faz todo mundo querer ir, que liga na gente aquela vontade de querer ajudar os outros e pãs, às vezes, esses projetos, essas missões são consideradas maléficas por especialistas e ativistas negros dos locais que recebem esse tipo de voluntariado. E especialmente os que envolvem as crianças. Tudo isso, gente, porque o tempo que essas pessoas passam nesses países voluntariando é muito pouco. E esses países normalmente sofrem, gente, com situações como a pobreza. E a pobreza e a fome são problemas extremamente estruturais nos países e nesses locais. Quem sabe lidar com esses problemas são líderes comunitários, são ativistas locais, são pessoas que já estão envolvidas politicamente e socialmente ali naquele lugar. E os voluntários, por mais que eles queiram super ajudar, que eles estejam super bem intencionados, eles acabam se ajudando mais do que ajudando quem está em situação vulnerável, sacou? Eu estava lendo uns posts exatamente sobre esse babado todo num Instagram que se chama Gente Preta. E lá foi levantada essa questão aqui que eu vou trazer para vocês também, gente. Número 1. E se fosse proibido que os salvadores brancos postassem fotos ao lado das crianças que estão passando fome e por aí vai? Será que essas pessoas iriam até lá? Será que elas continuariam com o trabalho voluntário? Questionamos aqui. Outra questão. Não existe miséria e crianças necessitadas no país dessas pessoas? Questão número 3. Não seria mais eficaz se envolver num projeto humanitário local, onde você entende a situação política, cultural e social do país? Onde você não precisa gastar uma grana tipo, para ir em outro lugar? Será que você não pode já doar o dinheiro diretamente para ONGs que estão situadas na África, que já sabem dos problemas enraizados estruturais que tem no país? Será que não é melhor você pegar esse investimento e fazer uma doação daqui do Brasil mesmo para lá? São questões que esse Instagram levantou em vários posts. Inclusive, você pode ir aqui na descrição que eu coloquei lá o link deles para vocês poderem ler os posts e saberem mais sobre esse rolê. Mas nossa, Maíra, agora até quem está ajudando, as pessoas estão reclamando, estão problematizando, tananana. Mais uma vez, gente, calma aí, vem aqui comigo. Eu não estou falando que Rafa não ama o que ela faz ou que ela não faz de coração. eu estou falando que eu acho super importante a gente pontuar essas questões levantadas aqui porque são muito relevantes para o assunto, gente. E também porque pode carregar uma cacetada de estereótipo preconceituoso. Não é sobre o que a pessoa faz, é muito mais sobre uma indústria que pode estar lucrando com a perpetuação desse estereótipo, desse tabu. E que talvez as pessoas com a melhor das intenções no coração, essas pessoas, elas podem estar ajudando muito mais essa empresa a lucrar do que ajudando as pessoas que realmente precisam, sabe? Por isso, é importantíssimo que a gente conheça essas questões, gente, que a gente saiba sobre isso. Que aí, gente, quando a gente quiser ajudar alguém, se a gente quiser ir em algum lugar, ajudar alguma outra pessoa, se a gente já ajuda alguém, a gente consegue fazer isso da melhor maneira possível e a gente consegue direcionar a nossa ajuda integralmente para ela ser recebida da melhor maneira possível. Tipo, para a nossa ajuda de fato ser certeira, sabe? Bom, gente, o exercício que eu venho tentando fazer em todos esses vídeos de análise de BBB e que eu acho super importante é justamente fazer esse paralelo entre mundo BBBzístico e o mundo real. Eu acho que a gente conseguiu aqui levantar algumas questões super importantes para a nossa sociedade usando todo esse background de BBB. Mas esse vídeo ainda é sobre BBB. E eu quero pedir que vocês deixem aqui nos comentários, gente, qual é o seu ranking da final. Ou então me fala o que você está achando da participação da Rafa, se você acha que eu deveria ter incluído alguma outra coisa aqui no vídeo, alguma situação que você achou que foi super significante para a trajetória dela na casa, pode deixar nos comentários aqui também que vai ser super bem-vindo. Ok? Então fechou, gente. Ai! Estou ansiosíssima, gente. Eu sou Tintelma, todo mundo sabe que o meu coração bate mais forte por aquela mulher. Quero muito que ela ganhe, estou torcendo por ela. E vamos nessa, minha Nossa Senhora, a reta é final. Já nem sei mais o que eu vou fazer da minha vida quando esse BBB acabar, gente. Aceito sugestões, viu? Um grande beijo para vocês e tchau! Psss!